Hoje eu tô aqui pra apresentar pra vocês mais uma cabeça panorâmica. Essa aqui também é da AFI, mas agora o modelo MRP01 pra mobile ou câmeras leves, suportando aí uma carga de 500 gramas. Se você quer fazer imagens panorâmicas em 360 com o seu celular, uma cabeça panorâmica motorizada pode te ajudar e muito com isso. Com ela você pode fazer um movimento panorâmico de 360 graus, mas você também tem um modo que faz apenas 90 graus e um modo que faz 40 graus. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, curtiu essa cabeça motorizada da AFI? Então corre no site e garanta logo a sua.